Acredita que minha filha possa voltar? Mas que ideia, Rafael? Não crê em outra vida. Se houvesse, já teríamos provas. Falam em outra vida, mas ninguém voltou do túmulo para dizer. E se voltar? Então te tirou essa ideia, Rafael? Agnes, hoje quando cheguei em casa eu ouvi a tecla do piano. Eu subi e a menina, a nova empregada, estava sentada ao piano no antigo ateliê e tocava. Tocava a música da Luna. Ela deve saber tocar piano. Acho que é atrevida. Ela veio da mata, Agnes. Foi criada numa aldeia. Se assusta ainda diante das coisas mais simples. Ela nem sabia que piano era instrumento. Eu verifiquei. E tem mais. Mais? Eu já tinha notado antes. Às vezes... Ela parece ter o olhar da Luna. Quando chegou na casa, a roseira se abriu novamente. No início eu não liguei uma coisa ou outra, mas hoje eu... Eu não sei, eu achei que pudesse ter alguma relação. Relação? Agnes. Quando eu a vi sentada no piano... Eu vi o rosto da Luna. Rafael. 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 Você sempre esteve obcecado pela Luna, desde que ela partiu. Você... Você pensa que eu vi o piano. Você pensa que viu o rosto dela, mas... Rafael, foi sua ilusão. Eu a benjei. Por quê? Eu beijei a Luna. Mas não era ela, era a outra. Era a menina. Ainda tem coragem de me contar. E a quem você queria que eu dissesse, Agnes? Se não a mãe da mulher que eu mais amei na minha vida. Pois não tem vergonha. Tem a vergonha. Mas já se viu comparar a minha filha com uma... Com uma empregadinha. E depois quem pode dizer que... Essa menina não conhece toda a história. Quem pode dizer que ela não... Não te provocou para que você se iludisse. Se confundisse. Mãe inocente. As mulheres têm truques, Rafael. Não. Imagina. Comparar a minha filha. Minha filha, que era uma bailarina. Uma moça sofisticada. Tinha excelente educação. Como... Como poderia voltar na pele de uma menina que foi criada no meio do mato? De uma empregadinha de pé no chão? Meu coração bateu tão forte. Você está perdendo o juízo, Rafael. Vá procurar um médico. E por favor... Saia da minha casa. Por favor. Vá embora. Eu também não consegui esquecer a morte da minha filha. E você, com essa conversa... Abriu uma ferida antiga no meu coração. Só de pensar nas suas palavras. Dói. Vai embora. Vá. Vá procurar um médico. Rafael, veio nos visitar? Algum problema? Parece estar mal, Débora. Bem, seu semblante está carregado. Estou atordoado. Acho que a Agnes tem razão. Talvez precisa de um médico.